Esta semana emergiu nas redes sociais um movimento pedindo CPI das igrejas evangélicas. É um assunto delicado, difícil, pode ser um tiro pela culatra, pode nunca ser realizado. Parece-me mais que serve de agitação contra certas igrejas neopentecostais do que exatamente uma coisa profunda e mais séria. Mas não estou contra qualquer CPI que apure corrupções ou fatos que possam prejudicar o país. Mas o que é uma CPI? As CPIs quase nunca dão os resultados que nós desejamos. Elas ouvem as partes, elas procuram, elas investigam em um relatório final que é encaminhado para a Invocacia Geral da União ou para a Procuradoria Geral da União para darem prosseguimento a um processo e compete a essas outras instituições dar prosseguimento ou não. Na maioria das vezes não tem nenhum processo, nenhuma programação, nenhuma continuidade, nenhum progresso criminal nas denúncias feitas. A CPI da Covid nomeou diversos, gigantescos crimes de Bolsonaro, de seus apaniguados. Não deu em nada até agora. A CPI principalmente tem uma vantagem para os deputados e senadores. Trazem eles à luz dos holofotes. Cada um defende posições mais radicais, acusações mais radicais, como forma de aparecer. É a grande chance de aumentar o jetom dos deputados e a grande chance de virarem notícia desesperadamente por uma nota de jornal, desesperadamente para serem mencionados quando estavam a caminho do anonimato. Que corrupção pode haver nas igrejas evangélicas? Porque quando se pede CPI das igrejas evangélicas, está se generalizando, está se incluindo aí, por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil, que ninguém menciona, nem lembra de pedir CPI ou de saber a corrupção da Congregação Cristã, se é que existe. Está se pedindo da Igreja Presbiteriana, Wesleyana, Metodista e tantas outras, Luterana, são todas igrejas evangélicas. Na verdade, o que está colocado é uma CPI para as igrejas neopentecostais, visando principalmente Silas Malafaia, Valdomiro Santiago, R. R. Soares e Edir Macedo. Exatamente essas quatro cabeças da Hidra é que essa tal CPI visa. Mas eu vou avançar um pouco mais com vocês. Quando a Rede Globo, informada pela Polícia Federal, ou não, de que Edir Macedo seria preso, armou-se um circo. O carro de Edir foi fechado no meio da avenida, e na mesma hora estava lá o carro da Globo para filmar a prisão de Edir Macedo e fazer um escândalo no Fantástico, um sensacionalismo. Edir ficou preso três dias, salvo engano, ele estava no início de sua igreja. E o único político que foi visitá-lo na cadeia, que expressou solidariedade a ele, foi Lula. E Edir ficou muito grato a Lula por muitos anos. Quando, em 2004, eu fui trabalhar na Rede Record de televisão, a posição da Igreja Universal era totalmente pró-Lula. Depois veio a segunda eleição de Lula, pró-Lula. Veio a primeira eleição de Dilma e eu perguntei ao bispo lá, ao superior, se o meu contrato permitiu. Posso fazer campanha para Dilma? Ele disse, pode não, deve, nós temos que eleger essa senhora. Até aí, havia apenas discordância sobre a maneira como eles catavam o dinheiro dos fiéis, com os dízimos, algumas vozes dissonantes que se levantavam. Eu pergunto a vocês, se nos dias de hoje, que tudo pode acontecer depois de Marta, Suplicy, Lewandowski, Alckmin, de todos os golpistas que fazem hoje parte do governo, se Edir Macedo voltar a apoiar Lula, pelos interesses econômicos, naturalmente, porque a gratidão há muito tempo já se foi, se R.R. Soares voltar a apoiar Lula, se esses pastores voltarem a apoiar o governo, qual a chance da esquerda pedir uma CPI das igrejas evangélicas, na verdade, neopentecostais. Passa-se pano, morre o assunto, porque não vai se mexer com um eleitorado que está favorecendo, que estaria favorecendo a partir de então Lula. A CPI de uma igreja, de igrejas evangélicas, está diretamente ligada à questão política, ao momento político. Não é momento político, é só a vontade das pessoas, e que sei qual seria a corrupção, a liberdade religiosa no Brasil. Arrecadar dízimo faz parte do processo religioso. É absurdo, é totalmente financeiro, o objetivo, não tem objetivo de evangelização nenhuma, é cada cabeça pensante. E o que vai acontecer? Uma bancada evangélica inteira contra a CPI, o dedo da CPI atacando todo mundo, defendendo-se das acusações, quem ousaria? Que deputado, que senador ousaria atacar uma base eleitoral do tamanho dos evangélicos hoje no Brasil? Eu estou colocando essas coisas, não porque eu seja contra uma CPI, mas estou mostrando as dificuldades, os percalços que existem no caminho de qualquer CPI. E no final a CPI faria um relatório que encaminharia para as instituições competentes apresentarem denúncia caso houvesse encontrado alguma corrupção. Mas que corrupção? A igreja em si corrupta? Não. Poderia quando muito as pessoas físicas que comandam a igreja. Então tem que apurar como é que de alguma forma eles se beneficiam, já que não pagam impostos, a igreja não paga imposto. E no imposto de renda de pessoa física tem lá um item, serviços religiosos prestados, você declara a quantia lá, 500 mil reais, por serviços religiosos prestados. Está isento. Edir, Malafá, estão isentos desse dinheiro que entra na mão deles, se é que entra, porque não, imposto de renda tem lá um desconto, serviços religiosos prestados. Então é muito difícil tudo isso. Eu, por exemplo, gostaria de uma investigação criminal, não da igreja, porque a igreja não tem no seu programa esse apoio, mas de pastores que apoiam traficantes nas comunidades, que abençoam as armas do crime, que abençoam encapuzados que entram na igreja armados para receber bens ou para sair para praticar crime. Qual é a relação espura entre esses pastores e o crime organizado nas comunidades? Mas isso é investigação criminal. O outro maluco me disse que a Universal mantém templos na África, que é um dos países, dos continentes que mais consomem armas contrabandeadas por causa das guerras, das tribos rivais. E que a Igreja Universal mantém laços profundos com Israel, que Israel é o grande fabricante de armas, e que através da Igreja Universal as armas seriam levadas para a África. Por isso a montagem de igrejas é uma loucura, uma teoria de conspiração. Mas realmente existir, de alguma forma, lavagem de dinheiro, de venda de armas, ou venda de armas através de uma igreja, isso compete à Interpol, compete à Polícia Internacional. Não é a CPI do Brasil que vai determinar essa loucura, dessa teoria da conspiração. Ou não. Então, para mim, parece que se há crimes cometidos, são pontuais. Por que não se pede uma CPI da Igreja Católica? Ela está cheia de carismáticos, de antipapas, cheia de posições reacionárias, conservadoras, abriga a tradição, família, propriedade. Quantos crimes financeiros são feitos e lavagens de dinheiro através da Igreja Católica? Eu não sei, não estou acusando de nada. Mas por que não se pede uma CPI da Igreja Católica? Porque, em tese, a Igreja ou é neutra ou é favorável ao povo brasileiro, ao pensamento popular. No caso das igrejas neopentecostais, no caso de Edir Macedo, R. R. Soares e Etcaterfa, pede-se uma CPI porque eles estão exatamente fazendo propaganda, publicidade e elevando eleitores contra o PT, contra o PC, contra o Lula, contra o governo progressista. E é mexer num vespeiro. Como eu disse, que deputado vai levantar a voz para falar, acusar evangélicos? Perde um eleitorado gigantesco. Isso é muito mais profundo do que uma simples CPI. É disso que eu estou falando com vocês. Eu acho que inquéritos criminais, processos criminais, como houve agora com dois pastores da Universal que abusaram sexualmente de um jovem seguidor da igreja de 15 anos de idade em Salvador, estupraram o menino, depois mataram e queimaram num pneu. Os dois estão presos. Foi feito inquérito policial, o processo rolou durante anos, os dois estão presos. Mas isso não é a igreja, a instituição igreja. São pessoas físicas. Se eles estão enchendo a burra de dinheiro porque o povo resolve dar, é dinheiro de cada um individualmente e faz a doação para quem quiser, dentro da liberdade religiosa. Eu não sei a profundidade de uma CPI das igrejas evangélicas que crimes descobriria. Há a lavagem de dinheiro. Que lavagem de dinheiro? Eles têm argumentos, eles podem sair fora. Por exemplo, eu soube que as igrejas da Universal na América Latina são deficitárias, à exceção da igreja brasileira. E me parece um pouco da igreja argentina. E essas igrejas é que sustentam as demais igrejas da Universal na América Latina. O dinheiro sai daqui para sustentar, vamos, a igreja do Peru, a igreja da Colômbia. Isso é lavagem de dinheiro? Ou é lavagem de dinheiro e a gente não sabe o que mais está sendo lavado nessa história? Não é tão simples. Eu acho curioso esse movimento. Mas ele está muito mais preso a um pensamento radical de esquerda do que exatamente a uma busca de justiça. Como eu digo, se essas lideranças como o Malafaio e o Edir voltassem, de repente apoiassem Lula e o governo do PT, seria o esfriamento nesta campanha de CPI das igrejas evangélicas. O próprio governo provavelmente abafaria o caso, poderia panos. Não prosperaria uma CPI. Como não prosperará uma CPI? A bancada evangélica já é grande, a bancada católica vai se sentir ameaçada porque se fazem CPI para os evangélicos daqui a pouco estão fazendo para a igreja católica. Não conseguem nem quórum para a instalação da CPI. E como eu digo, a CPI só faz apresentar um relatório, não prende ninguém, só faz denunciar. Outros órgãos criminais, jurídicos, é que levam à frente a denúncia. É um caso para pensar. Agora que o movimento é curioso, é a internet se levantando os nichos, se levantando no CPI das igrejas evangélicas. Quem sobreviver verá. Penso principalmente que a igreja católica progressista e o Estado brasileiro permitiram que os evangélicos neopentecostais ocupassem espaços na nação brasileira, sobretudo junto às comunidades pobres, com a sua omissão. desde que o Papa acabou com a teologia da libertação, desde que o Estado brasileiro se retirou das favelas e comunidades, os evangélicos ocuparam esse espaço. Você não vê nas igrejas neopentecostais uma multidão de classe média ou de ricos, só pobre, pobre, pé de chinelo mesmo, que só pode dar dois reais para Jesus em troca de uma telha para a comieira da casa dele. Porque o recado deles e a mensagem deles não chega à classe média, não seduz a classe média, não seduz os ricos, só os desesperados, os oprimidos. E esse espaço deixou de ser preenchido quando o Papa proibiu a teologia da libertação e quando os comunistas, os petistas, os trabalhistas abriram mão do trabalho de base nas favelas e comunidades. É aí que entram os neopentecostais. Nos presídios, nos hospitais, e é trabalhando na base que se ganha poder. E é isso que eles estão fazendo. O resto é suspeita, é bate-boca, é uma forma de incomodar e de agitar. É bom que a gente possa ter novidades nesse campo, nessa mexida de fundo de água, do que vem do fundo e que sobe. Mas acho sinceramente que não prosperará nenhuma CPI contra nenhuma igreja. No mais, a gente continua a nossa luta e tentando fazer os fanáticos evangélicos neopentecostais entender o que realmente é bom pra vida deles, pro bem-estar social deles. Que não é o dois reais que eles dão pra Jesus que vai trazer a casa própria deles. e sim o programa Minha Casa Minha Vida instalado pelo governo do PT. Pra dar um exemplo apenas. Mas esse é um trabalho de base. É um trabalho que não se faz na internet, é um trabalho que se faz casa a casa, morador por morador. No mais, estamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Minha Vida